Quem tem medo de Hugo Chaves? Uma abordagem sobre a nova América Latina, suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa, mais do que um livro. Esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho, das políticas de Chaves, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de Arrocho e nos mantém longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chaves? Leitura obrigatória.